Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da TV Surdo. Olá, Felizmina. Sabias que esta é a edição número 25 do nosso programa? Uau, isso é muito fixe. Bom, então vamos ver os destaques para esta edição. Saiba por qual doença 21 pessoas morrem por semana só em Maputo. Descubra o que os diretores de escolas disseram sobre a educação inclusiva em Moçambique. Aprenda a dizer os nomes de alguns animais em língua de sinais moçambicana. Acompanhe estas e outras notícias dentro de instantes aqui no programa da TV Surdo, o programa mais inclusivo de Moçambique. Você sabia que em média, só na cidade de Maputo, 21 pessoas morrem por doenças do coração? Meu Deus! Conheça na reportagem que segue os fatores que causam as doenças cardiovasculares. Dados da Organização Mundial de Saúde revelam que as doenças cardiovasculares são as principais causas mundiais de morte. Em Moçambique, a hipertensão arterial é a mais comum. Todos os que foram feitos aqui em Moçambique mostram que, por exemplo, das doenças cardiovasculares, a mais importante de todas elas é sem dúvida a hipertensão arterial. Portanto, e esta hipertensão arterial é responsável por 35%, portanto, 35% das doenças cardiovasculares. Munícipes Jovites pela TV Surdo afirmaram saber da existência de doenças cardíacas, mas pouco ou nada sabem sobre as causas. Adriano Tevani esclarece os fatores que contribuem para o aparecimento de doenças cardiovasculares. Ele sublinha as que podem ser controladas. O consumo de tabaco, o consumo de álcool, o sedentarismo, as pessoas que não praticam exercício físico, o consumo excessivo de sal. A estes junta-se a obesidade. Obrecarregamos o nosso coração, obrigamos o nosso coração a trabalhar para um organismo de maior peso. Em muitos casos, as doenças do coração, sobretudo a hipertensão arterial, leva à morte súbita. Ela vai resultar, sem dúvida, do não-tratamento. Primeiro, do não-diagnóstico. Portanto, quando falamos de hipertensão arterial, é muito importante o diagnóstico. O diagnóstico é muito simples. Tudo o que nós precisamos é de medir a pressão arterial. Daí ser importante que... O problema de saúde, que a pessoa tiver, aproximar a um médico ou um especialista. Não é que é para poder ter aconselhamento e tal. Às vezes as pessoas ganham esse tipo de doença sem saber. De acordo com o Ministério da Saúde, só na cidade de Maputo, ocorrem, em média, três casos de AVC por dia. Os números são mesmo assustadores. Então, passe a tomar mais cuidado com a saúde. Pratique exercícios físicos e tenha uma saúde alimentar mais cuidada. Agora, vamos sair da saúde e olhar para questões relacionadas à educação. O MINED organizou um workshop com o objetivo de preparar a Conferência Nacional sobre Educação Inclusiva e necessidades educativas especiais que vai acontecer no próximo ano. A finalidade desta conferência é discutir temas ligados à educação inclusiva em Moçambique. O Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano organizou um workshop de reflexão sobre a educação inclusiva e necessidades especiais com o objetivo de preparar na Conferência Nacional de Educação Inclusiva que terá lugar em 2018 em Maputo. Fazermos uma reflexão sobre a educação inclusiva em Moçambique. Uma reflexão que nos vai levar a uma conferência nacional no sentido de vermos que estratégias nós devemos desenvolver para que tenhamos uma educação inclusiva, efetiva, eficiente e eficaz. Mas, tendo em conta que, na verdade, nós temos escolas que implementam a educação inclusiva, mas também temos escolas com dificuldades, porque não tem professores preparados para tal. E não tendo professores para tal, é muito difícil que se faça uma educação inclusiva, efetiva. Para Conceita Surtani, Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, esta é uma oportunidade para encontrar formas eficazes de garantir educação inclusiva. Acesso à educação. Acesso no sentido de haver uma provisão de ações educativas para pessoas com necessidades educativas especiais e o acesso, 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 para chegar até lá. No que diz respeito às pessoas que usam cadeiras de rodas, por exemplo, às pessoas ambílopes, pessoas cegas. Então, todo este tipo de deficiência tem também a sua problemática no que diz respeito a como chegar a ter a educação efetivamente. Conceita diz ser importante tomar em consideração todas as especialidades de deficiência. E para chegar a essas instituições existem vários, vários, vários mecanismos. Então, de acordo com a deficiência que cada um porta, significa que deve haver condições preparadas para que nós como governo possamos responder a esta demanda. E isso remete-nos àquilo que é como fazer para implementar cabalmente a situação da educação inclusiva. Para o efeito, em 2018, inicia a formação de professores para educação inclusiva. O programa vai começar a ser desenvolvido no próximo ano. Nós vamos fazer uma experiência piloto nesta revisão que fizemos de formação de professores, onde a componente de educação inclusiva e necessidades educativas especiais serão contempladas e teremos pessoas criteriosamente selecionadas, porque é preciso ter também uma inclinação para isso. Não é todo professor que vai dizer que eu consigo, mas terá que haver esta inclinação no sentido de ter os professores preparados. Está de parabéns ao Ministério da Educação por promover o ensino inclusivo. Agora vamos a um breve intervalo. Voltamos num instante com estas e outras notícias. Até já! Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida, instale. E já está! É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora! TV Surdo Mídia Inclusiva Olá! Sejam bem-vindos ao segundo bloco do programa da TV Surdo. Num workshop realizado pelo Ministério da Educação, diretores de escolas afirmaram haver muitas lacunas na educação inclusiva no país. A falta de professores especializados é o maior problema. Os participantes no workshop de educação inclusiva organizado pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano dizem que a educação inclusiva é um desafio, pois ainda existem várias lacunas, desde a acessibilidade das infraestruturas até a formação de professores. Eu sinto que há uma preocupação de promover a educação inclusiva, mas ainda há um déficit muito grande na preparação dos professores, dos fazedores da educação inclusiva. Então, é um desafio muito grande que nós, como CREI, temos de partilhar as experiências de línguas de sinais, sistema Braille, com as outras escolas, assim como a metodologia de ensino que nós temos usado. Mesmo assim, os participantes estão otimistas no alcance de bons resultados no projeto de educação inclusiva no país. Eu sei que há muito, muito ainda, professor. Just a workshop é um grande início realmente de fazer a diferença. Encontramos muito subsídio para que nós possamos lidar com esses alunos nossos que estão lá na escola. Portanto, fiquei feliz em ter sido produzido uma atriz de recomendações, em que várias instituições, vários intervenientes, irão trabalhar no sentido de melhorarmos a nossa prestação de serviço, a nossa educação para esses nossos alunos com necessidades educativas especiais. A perspectiva de Mariamo Elias, diretora do Centro de Recursos de Educação Inclusiva de Gaza, os alunos com necessidades educativas especiais não devem estudar em turmas exclusivas. Defendemos a educação especial, a escola especial para os meninos com necessidades educativas auditivas. Mas, longe do CREI de Gaza, não estamos muito de acordo, porque esses meninos, ao crescerem, vão ser homens, não vão estar numa sociedade apenas dos surdos, não existem. Estão num meio social onde existe muita diversidade. Então, eles devem começar, ainda pequenos, a aprender a conviver com a diversidade. Reparam num evento mais de 100 pessoas, entre diretor de escolas da Zona Sul, funcionários do Ministério de Educação e organizações que trabalham com a educação inclusiva. Pessoas com deficiência já podem jogar futebol. Foi lançado em Maputo o futebol para amputados, uma ramificação do projeto de desporto inclusivo, levado a cabo pela Associação Aeroclube para a Inclusão da Pessoa com Deficiência. Esta é a terceira modalidade implementada por esta associação, depois do vôleibol sentado e do futsal para cegos. Pessoas com deficiência físico-motora já podem jogar futebol, graças a um projeto lançado com a finalidade de incentivar esta classe social a praticar o desporto. O objetivo é, através do desporto, nós transmitirmos uma mensagem de inclusão, uma mensagem de capacidade de cada uma das pessoas com a necessidade que se as possui e que não é valorizada. Acima de tudo, o objetivo é exaltar a autoestima dos atletas. Os participantes louvaram a iniciativa e incentivam mais jovens a juntarem-se a ela. Sinto-me bem, mesmo se tratando da primeira vez. Estou acostumada a jogar vôleibol, mas senti-me muito bem. Penso que não devia parar por aqui. Sinto-me bem com este convite. É bom para nós o desporto da pessoa com deficiência. Para Raimundo Patrocínio, presidente da Associação de Desporto para Pessoas com Deficiência, este projeto vai ajudar a massificar o desporto para pessoas com deficiência. O sentimento é de satisfação. Isso, para a associação, é desaludado. Primeiro, são clubes, o que é fundamental. Porque uma associação, simplesmente, tem que programar as competições. O desafio é encontrar datas regulares para a prática desta modalidade. Vamos tentar criar um dia ou dois por semana para a prática desta modalidade. A Prasporto Moçambique, parceira desta iniciativa, acredita que ela vai ajudar a elevar a autoestima das pessoas com deficiência. Eu acho que as pessoas com deficiência são, como posso dizer, excluídas, né? Eu posso dizer, excluídas. Então, nesse caso, também aproveitar esse fórum para incentivar os outros deficientes que não fiquem acanhados, que também venham juntar-se aos outros, que tirem um bocado dessa timidez, né? Então, venham juntas-se que isso vai levantar a autoestima. O projeto foi lançado pela Associação AeroClub para a inclusão de pessoas com deficiência e contou com a participação de mais de 20 atletas. Do futebol, vamos ao ringue! Agora, para falar do pugilista moçambicano Lucas Sinoia. Um dos maiores pugilistas de Moçambique, que entrou para o mundo dos rinques por curiosidade. Representou o país várias vezes e chegou a ganhar uma medalha de bronze numa competição africana. Começou por praticar futebol, mas a curiosidade de conhecer uma modalidade menos popular desviou-o para o boxe. Primeiro foi uma curiosidade entre eu e meu amigo, de olhar como as artes marciais já eram na altura. Falava-se do talibre, falava-se do karatê, falava do judo. Mas naquela altura era muito normal ouvir falar do karatê. Por aí, eu e meu amigo achávamos que podíamos fazer mais alguma coisa, embora saíamos de uma outra modalidade, que era o futebol, que era popular. Trata-se de Lucas Sinoia, um pugilista que representou o país várias vezes. Ele revelou ter uma curta passagem pelo karatê. Atletismo, natação, eram as modalidades mais populares. E nós achávamos que íamos fazer uma diferença quando fôssemos a fazer o karatê. Lá eu e meu amigo fomos... Quando lá chegávamos, o técnico nos enquadrou. O nosso enquadramento não foi muito além, porque afinal de contas nós fomos mais para brincar do que praticamente para praticar aquilo que é o karatê. A sua verdadeira paixão ainda estava por chegar. Recorrer a uma outra arte que, naquela altura, praticamente, à nossa frente, que nós vivíamos ali perto, era o boxe. Então, entramos no boxe. E daí começamos a fazer o boxe. O meu primeiro mestre foi o treinador cubano. E ele gostou da minha primeira prestação. Por aí fiquei com o boxe. E foi com o boxe que Senoia começou a representar o país em 1987. Nesta altura, ele teve de ultrapassar vários obstáculos. Bem, naquela altura, o primeiro país estava com muitas dificuldades. Havia fome em todos os lados. Nós estamos numa fase difícil. Mas, nessa fase difícil, todo mundo fazia o desporto. E fazia o desporto com afinco. Fazia o desporto com gosto, com prazer. Entretanto, nós, não sou eu, como os meus colegas. Não digo só no boxe, como as outras modalidades. Todos nós fizemos naquela fase difícil de fome. Archer Fausto é pugilista e amigo de Senoia, desde 1984. Ele lembra dos momentos marcantes que passou com o lutador. Existem dois momentos. Um foi a medalha do grosso do africano em Nairobi, em 1987. A mais triste foi em Namíbia. Ao longo da sua carreira, Lucas Senoia conquistou mais de 70 medalhas. Das quais, pouco mais de 20 foram internacionais. Atualmente, é treinador da modalidade que mais ama. E patrono de uma academia de boxe. Vamos a um breve intervalo. Voltamos num piscar de olhos. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo. E de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia Inclusiva. Olá, você está a acompanhar o programa da TV Surdo, aqui na sua TV. Olá, vamos à rubrica Mais Vida, apresentar-vos uma entrevista que é conduzida por Abdul Ibrahim. Abdul entrevistou uma ativista social e presidente da Associação das Mulheres com Deficiência. As mulheres com deficiência têm vindo a lutar pelo espaço na sociedade, de modo que sejam valorizadas. Uma das preocupações das mulheres com deficiência é a dupla discriminação na sociedade. Para conversar deste e mais assuntos, convidamos para Mais Vida a Fêmea Ramela, presidente do Conselho de Direção da Associação Moçambicana de Mulheres com Deficiência. Apesar de existirem várias associações de pessoas com deficiência que lutam pela inclusão, que lutam pela integração da pessoa com deficiência na sociedade, as mulheres ainda se encontram numa situação de desvantagem. Isto porque sofrerem a dupla discriminação, mesmo no seio das associações de pessoas com deficiência, as mulheres com deficiência ainda não têm a sua visibilidade. Então, havendo necessidade de fazer discussões mais abertas em relação à inclusão da mulher com deficiência, nós surgimos como uma voz reconhecida que possa defender, em particular, os direitos das mulheres com deficiência. Quais são as atividades que são feitas para que as mulheres com deficiência têm esse conhecimento e se precauvem em relação à saúde sexual reprodutiva? A saúde sexual reprodutiva é uma questão muito relevante, não só na mulher com deficiência, mas de uma maneira geral. Porque a pessoa tem que saber quais são os direitos sexuais e reprodutivos. Falando em particular na mulher com deficiência, o que nós temos constatado é que a mulher com deficiência, muitas vezes, a sua sexualidade é questionada. O direito à maternidade, o direito a ter filhos, neste caso a maternidade, é muito questionado. Então, nós desenvolvemos várias atividades que são influenciar ou mesmo fazer com que a sociedade, através da sensibilização, com que a sociedade olhe para a mulher com deficiência como uma pessoa que tem também os mesmos direitos sexuais e reprodutivos. Em relação ao HIV-Sida, que também é uma epidemia, aliás, uma doença que preocupa a sociedade e as mulheres com deficiência, como é que vem e como é que tipo de trabalho está sendo divulgado que essas mulheres com deficiência se precauvem desta doença? A questão da HIV é uma questão muito preocupante, porque muitas mulheres, como eu dizia, sofrendo essa violência, muitas vezes elas são abusadas. Quando a gente fala, por exemplo, do acesso ao tratamento, quando olhamos para várias tipologias de deficiência, a questão das pessoas com deficiência auditiva, as mulheres com deficiência visual, não existem materiais adequados para essas pessoas. Muitas vezes elas são desprotegidas de informação, elas não têm acesso à informação, o que torna a mulher ainda mais vulnerável. Então, o que nós temos feito em parceria com outras organizações, já desenvolvemos um projeto sobre deficiência HIV. Eu penso que nós fizemos um trabalho na comunidade, que eu penso de alguma forma nós ganhamos alguma experiência em termos de como intervir na comunidade, como é que nós temos que lidar com as diferenças. Sim, o senhor presidente falou aqui da filiação das mulheres com deficiência, mesmo para terminar, talvez gostaria de convidar outras mulheres com deficiência que a filia a associação. Bom, eu penso que esta é uma oportunidade onde nós podemos fazer apelo, que uma vez filiadas em associações, eu acho que os apoios acabam sendo facilitados, porque quando a gente diz uma mão lava a cara e as duas lavam melhor, eu penso que é uma maneira de nós dizermos que, bom, é verdade que eu sozinho é um desafio, mas quando nós estamos em grupo, podemos, se calhar, a nossa voz pode chegar mais longe. Então, aproveitar e apelar àquelas mulheres que ainda hesitam, que se juntem a nós. Muito obrigado, senhora presidente, foi mesmo ela por ter recebido esse espaço e falar um pouco daquilo que é a associação de mulheres com deficiência, para falar um pouco daquilo que são as vossas preocupações. Para si, caro, pela espada que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado, nós voltamos daqui a sete dias. Continua a acompanhar o programa da TV Surta. Até lá. Agora é hora de língua de sinais. Vamos aprender a dizer os nomes de alguns animais domésticos em língua de sinais moçambicana. Olá, bem-vindo ao Espaço de Língua de Sinais. Aprenda a dizer os animais. Pato Pato Rato Gato Cão Galinha Galinha Pode dizer sozinho Não se esqueça de exercitar aí em casa. Tchauzinho Até a próxima. E é com a aula de língua de sinais que chegamos ao fim de mais um programa da TV Surta. Assim, caro telespectador, que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado. Por favor, continue a acompanhar-nos nas nossas redes online. Próximo encontro fica marcado para daqui a sete dias. Tchau. 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 Tchau.